Ah, tô enfeitiçado nesse teu olhar Pode acreditar, como que o mago foi se apaixonar Ah, tô enfeitiçado nesse teu olhar Pode acreditar, como que o Furi foi se apaixonar Ah, então desce que desce de perna aberta Que desce de perna aberta que eu te taco a magia Então desce que desce de perna aberta, que desce de perna aberta Que eu te taco a magia e tu taca Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é o DJ Arrana, o mais brabo da trampa.